A última mensagem para as mães é agora, que nós vamos pôr no ar para você, neste momento. Feliz dia das mães, minha mãe, minha rainha, que hoje eu só tenho a agradecer por tudo que você fez na minha vida, mãe. Eu falo aqui de West Hall, Manchester, Inglaterra, quero mandar um grande beijo para minha mãe, aí no Pilarzinho, em Curitiba, te amo, mãe. E você é muito importante, eu te amo muito. Beijo, 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 feliz dia das mães para todas vocês, é nóis, mamães. Por isso que eu bato no coração, coração é sinal de amor, é o amor que a gente tem por vocês. É nóis, aqui no nosso Balanço Geral.